Música Falar de direitos é sempre falar de luta, de contradição, de conflitos que estão acontecendo nas regiões. Porque a gente não tem aqui passar frio, tomar banho gelado porque acha bom. A gente vai para esse sacrifício porque a realidade não se impõe isso. Música Em junho de 2009, o governo federal, o então ex-presidente Lula, publicamente reconheceu que o Estado brasileiro tem uma dívida social com os atingidos por barragens. E disse mais, disse que o governo e o Estado tinham que pagar essa dívida. Porém, até hoje, essa dívida não está paga. Nós precisamos fazer agora uma luta que é, nas ruas, como disse o professor Weiler, que é nas mobilizações, nos protestos, nas ocupações de barragens, uma luta que não é mais possível. Uma luta que é em primeiro lugar por todos. Uma luta por uma política nacional de direitos dos atingidos por barragens. Uma luta por uma política nacional de direitos dos atingidos por barragens. Uma luta por uma política nacional de direitos dos atingidos por barragens. política de direitos reivindicada e exigida pela organização dos atingidos, está muito claro que a primeira reivindicação é o nosso direito de dizer não às barragens. Tem que atender um conceito amplo de atingido, tem que tratar de forma muito clara qual é as formas de compensação, a definição dos direitos os mais amplos possíveis, tem que ter a criação de um programa de direitos atingidos em cada obra no âmbito do LIS quando se faz o licenciamento e não depois que ela está fechada, tem que ter dinheiro para poder pagar a conta e tem que ter um órgão responsável que trate a falta e cuide dos atingidos por barragens, porque até hoje os atingidos por barragens é a única categoria, é o único movimento social que não tem um órgão responsável que cuide disso. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL